Quando já era tarde, saiu para a Betânia com os dois. No dia seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira cometa de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou o pé, encontrou somente folhas, pois não era tempo de filhos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse, chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam do templo. Derrubou as mesas dos camistas e as cadeiras dos vendedores bombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, nós fazemos nela uma toca de lagões. Os outros sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram, começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao encarquecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Mas, Pedro lembrou-se e disse a Jesus, olha mesmo, a figueira que amaldiçoa-se, secou. E Jesus lhe disse, Temos, tem硬os, tem verdade do fininho, se alguém quiser a essa montanha. Levanta-te e atire-te no mar e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso, vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Quando estivermos rezando, perdoai tudo o que tivermos contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoará, perdoe os vossos pecados. A glória da salvação, glória da salvação.